e a forma também uma das mais procuradas hoje e antes por completo pega a base aqui que pegue o bloco por inteiro mesmo ela tá reforçada aqui mas vai dar uma vida prolongada mais a forma o processo normal batendo tá fazendo a mesa vibratória também na mesa vibratória é bom que não danifica muita forma normal compacta com a pá aqui diretamente com a paz a opção de fabricação do cliente normal um pedaço de madeira também dá certo fazer esse teste aqui para o cliente ver também que é para o cliente eu vou pegar um pedaço de madeirinha também essa aresta melhor e não fica tanto alisando muita forma aqui normal aqui a resta sempre certo aqui embaixo devagar aqui que o cliente vai ver nem todas as formas vão testadas porque são todos os gabaritos aqui ó vem aqui ó aqui nas pancadinha aqui pode ser com a tábua também para bater diretamente na cantoneira e ó diretamente com a tábua remoção aqui bem simplesinho ó as cubas aqui estão todos são os gabaritos em todos os gabaritos só coloca-se a tampa aí de apoio e ó e é a lisa aqui é escola a forma puxa a qualidade do bloco aí ó e isso aqui é feito Que é o bloco Vou fazer a Tirar a tampa aqui para vocês verem Qualidade do bloco aí A massa está um pouco Úmida, mas isso aqui Quando seca fica uma resistência top de linha A qualidade da massa é essa aí, quando secar mais Vou perdendo, ficando seca Acaba rachando a consistência dela Vamos fazer a